Amã, o Rei da Amiduim no YouTube, a partir de agora mais um trabalho, a gente agradece em nome da Abrinox, vendendo acessório para todo o Brasil na cidade de Cachoeirinha, a gente agradece a parceria do meu padre Benedito, liga, o telefone está aqui em nosso vídeo. Mandar um abraço também a fazenda Zé de Danda, que patrocina o trabalho do Rei da Amiduim, vendendo vaca leiteira para todo o Brasil, meu padre Zé de Danda, anuncia que em compra de 5 vacas você ganha um frete de 500 quilômetros e acima de 10, 15 mil quilômetros para qualquer região no Brasil. A partir de agora mais um trabalho do Rei da Amiduim direto à cidade de Capoeira, tamo junto. Um abraço para todo mundo, vamos lá, vamos pesquisar. Vamos iniciar entrando aqui na feira, que é bem movimentada essa feira, muita gente. Vamos fazer o primeiro vídeo nessa pegada aqui agora, nessa parte desse carro que é muito apertado o movimento. Vamos começar a pesquisar aqui, no início uma série de bezerros pequenos, bezerrada jovem, né? Olha aí, uma bezerrada jovem aí na feira de capoeiras. E aí, minha joia? E aí, patrão forte, tudo bom? E aí, olha aí, dá quantos pequenininhos? Uma juntazinha quer quanto? Uma juntazinha é quanto dessa? 4 mil, né? Ok, a gente agradeceu aí. Olha aí, desse lado de cá tem a 1.500, hein? É, 1.500, 2. 1.500, 2.000, 2.000, 2.000. Juntinha de bezerro novinha, a 1.500 reais. E o de lado, rapaz aí, 1.200, tem quanto? 1.200, 1.200, olha aí a turma boa aí, tá aí o movimento aí. Olha aí, lotada a feira de capoeira. 2.100 reais, teu nome é? Araújo. Meu padre Araújo. E tem um ajeitado aí. E tem um ajeitado. E o senhor, doutor, tudo bom? Tá, quanto a sua juntinha? Não, é individual, né? 2.200. E tu, Potência? E tu tá a quanto? E tu, amigo, tá a quanto? Saiu, velho, 1.500. 1.500. E na sequência? Aqui é 1.300. Teu nome é? Ivo. Meu padre Ivo, estourado de cachoeirinha, né? Não, de capoeira, pô. Capoeira, cachoeirinha. Capoeira, cachoeirinha. Tu é diferente mesmo, não tem jeito não. Nessa manhã aqui na cidade de cachoeirinha, meu padre? Aqui a feira é lotada. Não tem se tirar o pé perto do lugar, né? Não é assim? Se tirar o pé perto do lugar, do lugar. Aí. E essa bezerra da jovem, tá? Quanto hoje? 450. 450 reais. Ainda tem uma chorada, hein? Olha aí. 450 mil reais um pelo outro. Você é amante de bezerro novo, né? Teu nome, né? Zezinho. Meu padre Zezinho. Aí. Zezinho junto com... É aí. Agradecer os dois aí. Tamo junto aí, meu padre. Diferenciada por 9 mil reais. 9 mil é a pedida. Tá aqui, ó. 9 mil. Tá aqui. Coisa linda, né, padre? Seu nome é? Meu padre Zezinho. Ok. A gente agradece a ele aqui, ó. Tá aí, iniciando o trabalho da feira de capoeira nessa manhã. E nessa pegada, tá aí o movimento aí, ó. São várias juntas de boi nessa manhã aqui na cidade de capoeira. Olha o meu cupado aí. Cupado, tudo bom? Tudo bom. Quanto tá a juntinha hoje, meu cupado? A partir de... 6 mil reais, né? Aí, ó. Seu nome, hein? É o neném. Eita, neném velho diferente. Valeu, neném. Um abraço pra tu aí, ó. Tá aí, ó. Mas tem um chãoinho. Tem, neném? Tem um chãoinho, né? São três juntas, né? É, três juntas. Uma casinha de dois. Tu quer quanto em cada um? Em cada um é uma faixa de 5,800. É, tu quer mandar um abraço pra turma de... Quero mandar um abraço pra turma do Cachanhinho, pra turma das xixas ou aqui na luta? Tu és daqui ou é de outra cidade? Eu sou de Garanhuns. E é? É. Manda um abraço pra Garanhuns, né? Na hora. Tamo junto? Tamo junto. Olha o velho diferente, namoradorzinho, desenrolar, né? Olha o jeitinho da cerca. É oito mil a junta, né? E a de lá? É não, né? Oito mil aqui. O gado do meu cupado, Marcel, que é diferente, né? Aí, ó. Mas não é de carro não, né, Marcel? Não é de carro não, né? Passar do carro, né? Valeu, Marcel. Tamo junto. A gente agradece aí, meu cupado, aí, ó. Feira de gado nessa manhã. E o canal aí deve estar aqui. Vai nessa pegada. Tá aí o movimento. Tá aí o movimento aí. Direto da feira de capoeira. Mas tamo aí com uma junquinha diferente aqui, ó. Vem aí junto aqui. É só aqui em capoeira que é assim, né, patrão? Olha aí, ó. Diferença aí no ar aí. Aqui é próximo do gado. Olha aí. Cinco mil e setecentos reais. E essa segunda? Seis e cento. Seis mil e cento. E ali passa de nove mil, né? Ali, ó. Vê que coisa linda aqui, ó. Tá aí, ó. Vê a pegada aí. Essa feira de cachoeirinha acontece todas as sextas-feiras. É uma feira muito lotada. Nessa parte que a gente tá aqui filmando, é uma parte que lota. Lota de gente. Né, fera? Tudo bom, meu filho? Bom dia, né? Bom dia, amigo. Tô ocupado de cima lá de São Beto do Una. O que é que tá achando dos preços hoje? Os preços tá muito bons. Os preços já teve muito boas. E a feirinha tá vindo, graças a Deus. Me dê uma coisa. Tu compra a garrota da Joao, feita o cidadão que tá vindo aí, ou um gado mais adulto? Um gado mais adulto, um gado de criar. Pra ajeitar, né? Isso, é. Bota lá na pastagem em São Beto, ajeita uma raçãozinha. É verdade, é. Salzinho mineral. Isso mesmo. Quanto tempo tu vende depois? Cinco, seis meses? Três, quatro meses pra sair. Vamos fazer um implante aqui. Qual o gado que tu tava de oia nesse momento aí? Um gado mais grande. Grande, né? Então esse jovem não, né? Não, um gado mais de conta. Vamos mandar um abraço pra São Beto? Um abraço aí pra meu amigo Anselmo das Motos. Isso. Meu amigo Cristóvão, lá da UNA do Simão. Gente boa, né? Gente boa. Valeu, minha jovem. A gente agradece que faz o rei da amidoim. Tamo junto? Tamo junto, meu irmão. Até mais. Um abraço pra tu. Carra rotada diferenciada aí. Tudo aqui é junto aqui, ó. Tudo junto de boi. Diferenciada aí, ó. Aí, ó. Tudo junto de boi. A venda. Aqui dessa manhã. Em média, seis mil e trezentos. Olha aí, ó. Liga as pegadas aí, ó. Tudo junto. É show aqui, nessa manhã, aqui na cidade de Capoeira. Tá aí o movimento aí da multidão vendendo seus gados. Bom dia, vendedor. O nosso amigo que acompanha o trabalho do Rio de Janeiro. Eu vim junto com o garoto dele. O nome dele é? Rian. Rian. E também o vizinho. O nome dele? Paulo Henrique. Paulo Henrique. E aí, tá gostando da feira hoje? Vamos ver. Tá gostando da feira hoje? A boa, a feira tá boa. Bem movimentada, né? Tu mora aí em Garanhuns. Aqui em Garanhuns. Sempre compra alguma coisinha aqui ou vem só passear hoje? Sempre vem. Sempre compra. Toda sexta, né? Vai vir dar uma olhadinha. Prefere um gado menor ou maior? Todo jeito. Se tiver preço, né? É. Valeu, minha joia. Manda um abraço pra Garanhuns, né? Manda um abraço pra um. Vai, manda um abraço pra ela. Tamo junto? Falteira aqui, com o bezerrinho. Aí, ó. Segue o movimento aí da cidade de Capoeira. E a gente sai pesquisando. Mas tamo aqui com a junta diferenciada aqui, né, pai? Olha aí, ó. Tem aqui, o vim toma por aqui. Quanto é o teu aqui? R$ 1.500 a unidade, né? Olha, R$ 1.500 a unidade um pelo outro. E a gente segue nessa pegada aqui. Aí. Seu nome é meu padre? Teu nome? Adriano. Damião. Alô, Damião. Tamo junto? Uma junta de boi diferenciada aí, ó. Show. Nessa manhã. R$ 5.000 e R$ 700. Teu nome, é? É. Padre André. Tá aí André com os amigos, né? André, meu culpado, hein? Esse é uma aí. 4.000, 4.000. Ó, João, velho. João, velho namoradorzinho, né? É. A primeira é? R$ 5.700 e R$ 6.700. Ó, R$ 5.700 e R$ 6.200 e do meu culpado aqui. R$ 3.700. R$ 3.700. Aí, tá aí, ó. E teu nome é? R$ 3.700. Desenrolado, né? Olha aí. A reita, né? A reita, né? Dá pra reitar, né? Valeu, culpado. Tamo junto. Muito gado, muita gente. Bem movimentada essa feira. A gente vem pra cá trazer os preços aí pra vocês. O gado leiteiro, né? Que é uma tradição também aqui na cidade, né? A gente tá falando direto da Bacia Leiteira do Pernambuco. Que é o Raio de Garaiuns, Capoeira. E também São Beto 1. Uma vaca ali, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. As vaquinhas leiteiras aqui também amenda. E a gente segue em frente. Mais uma feira aqui em Capoeira. O que é que tá achando da feira hoje? Tá mais ou menos, né? O pessoal do Pernambuco. Já comprou alguma coisa hoje? Não, hoje ainda não. Tá de oi? Só olhando. Junto com o meu cumpadre? Naldo. E aí, Naldo. Bom dia, tudo bem? E a feira hoje, o que é que tá achando? Tá mais ou menos. Vamos precisar de você, Naldo. Os preços tá mais ou menos? É. Tu sabe informar quanto custa a rouba do Boi Goro hoje? Nessa base aí, de 2800 e 300, né? Valeu, meu rei. Manda um abraço pra alguém? Só o pessoal da feira mesmo. Valeu, meu rei. Um abraço aí pro senhor, viu? Tamo junto. Bom dia, né? Bom dia. Vendedor de gado leiteiro, né? Aqui da cidade, junto com o cliente que comprou o senhor. Oi. Teu nome é? Eu sei. Rai. Reginaldo Rodrigues. Reginaldo. Ladinho. Senhor grande. Gente, veja como é importante o trabalho dos videomakes, né? Que através de um animal seu visto, através do seu trabalho, a gente se encontra em todo lugar. Que coisa boa, né? O senhor tem contato de telefone pra quem quiser comprar gado? Qual o contato? 981-37-38-44, Manoel, São Paulo, Águas Belas. Só trabalha com gado leiteiro, né? Só gado leiteiro. Gente, liga que o preço é a combinar, né? Tamo junto? O que quer dar ele pra comprar sem ver? Ok. A gente agradece. Gado de 20, 30 quilos, né? Você diz o jeito que quer. É aí, aí é diferente. Quem pode comprar pela internet? Valeu, minha joia. Um abraço pra vocês. Tamo junto. Com a venda, mas pra comprar esses dois animais tem que vir aqui, né, Valmir? Tem que vir aqui na feira. Todas duas com bezerro, né? É todas duas. É uma vaca só. É uma vaca só. Dá quantos quilos de leite aí? Ela tá dando uns 7 litros. E é, né? É, numa tirada só. Então quem se interessar vem pra cá. Quem se interessar vem aqui, pra feira de capoeira. Tu é criador de gado leiteiro, né? É, eu sou criador daqui mesmo. Da região aqui em Capoeira. Valmir, a gente agradece a você. Tamo junto. Um abraço pra tu. Esse loto todinho aqui que vocês estão vendo aqui, ó. É de gado leiteiro. De fora a fora. Aí, de fora a fora. Tá esses dois garrotos de lá. Por 5 mil. E o teu é quanto aí, bai? Aí, ó. Tá aí o movimento aí. Direto da feira de cachoeirinha, né, patrão? É, patrão. Ô, velho. Bom andar do seu nome, hein? Eduardo, tudo bem? Tá bom demais. Tá gostando da feira hoje? Ó, velho, mano. O senhor mora aqui, é? Moro aqui pra comer. Sempre compra o bichinho, né? Tá vendendo ou eu vou estar comprando? Não, hoje eu tô só. Tá só olhando, né? Tá só olhando o preço. Ok, a gente agradece o senhor aí. Tá aí, ó. Baixou? Quanto é que tá a rouba hoje? Tá bom o preço? Dá pra sentir efeito na tarimba, dá? A turma não bota não. A turma bota pegado, né? A turma bota pegado, né? Valeu, minha joia. A gente agradece o senhor, viu? Tamo junto, ó aí. Um boião é um desse aqui, vale quanto assim, um bichão desse assim? Quanto é, Zé, aí? Quanto? Cinco mil. Cinco mil. Aí. Então a rouba tá 280 por aí, né? É 280. Ok, a gente agradece o senhor, viu? Nesta manhã, fazendo a pegada para o nosso canal do YouTube, o Rei da Meduim, tá aí, ó. Vem cá, o movimento aí. A pegada aqui é essa hoje, aí. Muito gado deiteiro à venda, muito gado solteiro à venda também. Tá aí, ó. Tira. E vê a imagem aí do nosso trabalho no YouTube. Qualidade aí, ó. Veja aí a leitura aí da Feira de Capoeiras. Tá aí a movimentação. Bastante gado leiteiro à venda, gado solteiro. A gente agradece a turma que acompanha a gente, ó aí, ó. Outro rebanho de vaca para venda. Aqui não para de ter vaca, boi. Tá aí o galeguinho, né, galeguinho? Tudo bem? Aí. Mas tamo aqui diante de um rebanho diferenciado aqui, ó. É do meu culpado aqui, hein? É do teu pai? Não, né? Tá aí um lote diferenciado à venda e disponível. É? Aí, ó. Paseado, a gente agradece aí mais um vídeo. Primeiro vídeo da cidade de Capoeiras. Vamos fazer uma sequência agora no escurral. A gente encerra o vídeo por aqui. Agradeço a turma que acompanha o trabalho da gente. Tá aí, ó. Feira top demais. Muita gente nessa sexta-feira aqui na cidade de Capoeiras. Um abraço para todo mundo. Aí a gente faz uma imagem caminhando aqui no meio da galera. Tá aí, ó. Vamos deixando um abraço para a turma. Vamos pedindo que a turma se inscreva em nosso canal. Dê o joinha. Tá aí, ó. Essa parte dessa feira é muito movimentada. Tá aí a guerra aí, ó. A gente agradece aí. Segue em frente aí. Mais um vídeo. Mais um trabalho concluído. A gente pede que a turma se inscreva. Olha o boitarado aí, ó. O boitarado da gota. Pega. Bota furando. Olha aí, ó. Tá aí a galera. A gente vinha aqui para essa feira há alguns tempos atrás. Tivemos um problema com áudio. Mas agora a gente volta para fazer essa pegada. E a gente agradece a turma direto da cidade de Capoeiras, Pernambuco. Dá um giro por aqui. Vamos caminhando agradecendo a turma que acompanha a gente. São mais de 170 mil inscritos. E 26 milhões de visualização. A gente agradece aí. Tá aí, ó. Pegada diferenciada. Um abraço para todos. Até a próxima semana. Se Deus quiser.